E aí meu amigo do YouTube toda na paz meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul e a gente está numa antiga estrada hoje que nos leva a um antigo cemitério muito antigo bem antigo mesmo isso aqui é para a gente procurar a ideia aqui é achar essas pessoas que existiram há muitos anos e hoje basicamente estão abandonada estão abandonada não morreram né mas tipo os túmulos deles ficaram abandonados em alguns locais com cemitérios totalmente abandonado tá então a gente mostra de tudo né Relíquia a gente mostra casa antiga história então tudo que tem a ver com antiguidade a gente mostra eu já convido a você que não é inscrito no canal se inscreva ali tem uma casa uma casa no fundo a casa aqui mais ou menos uns cinquenta metros aí os cachorros ficam coando então é normal o barulho se inscreve aí no canal deixa aquele like bonito e bora ver que tem uns pés de limão ó tem gente que tem falta de limão no lugar deixa aí no comentário sei na cidade sua tem um monte de limão porque aqui no Rio Grande do Sul tem muita quantidade de limão e tem lugar que as pessoas compram limão e falar em limão e vegetação né eu tenho um canal aí que é bela natureza tá eu vou deixar embaixo aqui na descrição que você pode se inscrever se você gosta de natureza cascata rio passarinho essas coisas tá e esse canal aqui o relíquias do sul é na é para gente descobrir essas essas relíquias né antigas que existe aqui né que provavelmente cemitério aqui é totalmente abandonado vou ver se tem algumas fotos alguns nomes para gente olhar é muito bem no meio do mato parece que andaram passando um veneno assim pelo mato tá tá morto o mato né então passar no veneno aqui a gente já vê uma lápide ó e nem a gente não consegue nem discernir mais as letras de tanto tempo que tá aqui isso aqui que provavelmente o que tem até o que parecia ser uma data aqui mas não dá para saber certo ó tudo escrito em alemão isso aqui foi um dos as pessoas os primeiros imigrantes alemães que vieram para o Rio Grande do Sul e eles moravam aqui e aí eles foram sepultados aqui familiar uns morreram outros foram embora e aí ficou tudo abandonado para ver que aqui tem partes que já tá destruída e aí e tem até aqui ó um que você vê até que é um pouco mais novo já tem um ali tem um túmulo no meio do mato você vê aqui no meio do mato mas tem um aqui que é mais novo e não é tão antigo não tem também tem umas flores aqui ainda Darcy C Lange Carlos Lange eu acho que é assim que se lá não tem identificação nenhuma e aqui tem esses dois que provavelmente era criança não tenho certeza e aqui tem um tá no meio do mato já dá para ver o canto e a gente vai aqui o outro um maior bem na parte de baixo baixo aqui perto do canavial ó é o cemitério que fica a metade do cemitério tá no meio do canavial ainda e aqui tem um ó também que é bem antigo e nem dá para ver direito também é a data e a gente consegue ver alguma coisa ali mil oitocentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e sete a família filha acho que é filha se não me engano deixa eu ver se consigo filmar mais de perto para mostrar aqui ó mil oitocentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e sete a mil novecentos e um é difícil nem dá para saber certo mas quem é é bem difícil de saber quem é esse não tem como identificar vamos para outro aqui tem um grande ó olha esse aqui olha isso aqui a ponta ponteira que tinha em cima de tudo lá nossa aqui tem um acho que vai dar para identificar uma cruz e também é em alemão tá aí para você é bem antigo também nem consegui ler porque eu tô todo torto aqui gravando então deixei aí parado para você ler aqui na parte de baixo tem mais ó e aí acho que tá deu canto do cemitério vai lá embaixo ó metade aqui no cemitério tá no canavial tá no cemitério tá no cemitério tá no cemitério tá no cemitério aqui tem mais olha aí ó bem antigo também esse aqui olha assim Ana Maria Ana Maria Ana Maria para você ter uma ideia eu olhando aqui pela filmadora eu consigo enxergar melhor do que ó do que olhando direto lá porque a filmadora ela filma com uma qualidade bem olha acho que é mil oitocentos e sessenta a mil novecentos e quarenta é antigo para caramba né aqui tem outro ó ah eu comentei com vocês esses dias aqui tem olha aqui ó quando eu falei para vocês esses dias atrás num vídeo que eu postei eu falei de um bicho que come cadáver tá é um tipo de tatu que existe que eles comem os cadáveres mesmo tá se você procurar aí no Google você vai ver então aqui ó eu entrei aqui nesse cemitério e você vê que ele fuçou aqui ó ó ele fuçou aqui ele fuçou aqui e aqui ó ele tem a toca dele ó esse tatu ó e ele faz já a toca dele dentro do dentro porque ele come restos mortais claro que eu acredito que esse tatu hoje ele não foi só se essa toca for muito antiga né porque imagina o cemitério que é de mil oitocentos e sessenta e cinco se eu não me engano já vou mostrar para você ali não teria que não tenha como ter restos mortais aqui se a pessoa faleceu em 1917 também a gente não sabe quanto tempo fica uma caseira dessa né então não tem como dizer cem por cento mas esse é o bicho é o bicho que come restos de defunto restos de mortos tá ali tem um também tem outro lá de baixo não dá para ver nada vou mostrar isso aqui para você e tem o bicho que come mesmo e aqui ó no outro lado aqui ó eu já vou mostrar para você ele vamos ver aqui primeiro vamos ver aí vamos ver aí mil oitocentos e sessenta e cinco e faleceu em 1917 também em alemão né ó aqui ó você vê ó ele tem entrada aqui ali ele entrou e aqui ó você vê desse lado aqui ó a caseira aonde ele mora que você vê que ele vem ainda porque ele ele fugiu aqui ó e ele entrou aqui ó aí é o buraco ó então é bem dentro do é bem dentro do do túmulos aqui mesmo né bem dentro aonde ele entra esse bicho ele realmente ele come restos mortais é de restos de pessoas né no caso aqui tem outra ó bem antigos aqui também mil oitocentos e noventa a mil novecentos e catorce também alemão bem antigo olha aí lá em cima tem um vou mostrar para você ó você sabe que existe mesmo né eu não falei ah você ah cadê o bicho que come tá aí o tatu tatu come mesmo tá não sei se outro bicho come mal tatu esse tipo de tatu que eu não sei como é que é o nome eles comem restos mortais é eles comem cadáver comem tem gente que eu já comi muita carne de tatu nunca pensei nisso que eles comem eu deixo de comer ali tá para ver outro ó bem antigo isso aqui também ó não dá para discernir mais nada também pode provavelmente seja um cemitério de mil e oitocentos e pouco bem antigo aqui tem dois também aqui no meio da mata já também não dá para identificar mais ó você vê que ele essa olha lá olha aí todos dois que estão estão assim não tem como identificar isso aqui mais e é dois é um casal ó ali tem um e aqui tem outro os dois não tem como identificar e um um outro e aqui você vê que ele a lateral dele é toda frente feita de pedra ó e a parte que que no caso desse aqui ó por exemplo ó foi feito um uma estrutura maior né tem até umas flores meia podre aqui já de muito tempo é aqui também é um casal vou chegar mais perto mostrar para você olha cheio de cipó tá a foto deles olha o que tem de mulher com catarina né catarina e petri shimith nasceu 30 de janeiro de 1872 e faleceu 16 de janeiro de 1919 e o seu carlos petri nasceu 27 de março de 1869 e faleceu dia 18 de setembro de 1933 a foto ficou perfeita né e o resto dá para ver assim que tem outros túmulos ó que já ficaram totalmente debaixo da terra um é um cemitério que está abandonado né e é um cemitério evangélico tem os pés de laranja lá de cima e ali começa uma propriedade uma roça espero que você tenha gostado do vídeo fica com Deus até o próximo e aí 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 e aí